O que eu posso dar a um rei? Daria um cordeiro se eu fosse um pastor? Se eu fosse um sábio, dava-lhe o saber, pois o que eu posso entregar ao rei, ao rei bendito, eu dou meu coração. O que eu posso dar a um rei? Daria um cordeiro se eu fosse um pastor? O que eu posso entregar ao rei, ao rei bendito, eu dou meu coração. O que eu posso entregar ao rei? 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 O que eu posso entregar ao rei?